Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu bolso, eu sou o Caio Nobre e vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso Sim, meus amigos, muitas coisas relacionadas a esse jogo delicioso estão surgindo aí pela internet afora e no vídeo de hoje nós vamos comentar aqui, rapaz, sobre um beta de Street Fighter 6 uma demo disponibilizada para o público aí, se vai ter e se tiver, quando será que nós vamos ter esse negócio eu estou com uma matéria muito legal aqui do site Wii PC, onde eles falam disso, trazem janela de lançamento aí desse negócio trazem histórico também do Street Fighter 5, são muitas coisas legais que podem nos fazer pensar aí que a gente pode sim ter um beta, uma demo de Street Fighter 6 no futuro, até que próximo eu diria então já deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e não se esqueçam da Brasil Game Show 2022 que está chegando aí, acontece entre os dias 6 e 12 de outubro e nós do Meia Lua estaremos lá todos os dias para poder dar um abraço em você, querido inscrito e também nós faremos sorteios aí de ingressos da Brasil Game Show neste mês de setembro aqui no canal principalmente nas nossas lives, então fiquem ligados aí nesses conteúdos que a gente vai fazer que vai ser muito legal então vamos lá, meus amigos, deixa eu mostrar para vocês o que está rolando, cara, aqui para vocês entenderem eu estou aqui com a notícia do site, o IPC, onde o título, a manchete, vamos dizer assim, eles dizem versão beta de Street Fighter 6, o que sabemos, tá? aí o próximo título de luta da Capcom está próximo, e aí descendo um pouco mais aqui, eles trazem trailers e tudo ó, quando foi a beta de Street Fighter 5? Sim, nós tivemos um beta de Street Fighter 5 antes do jogo ser lançado oficialmente para todo mundo eu mesmo não me lembrava disso, tá? e aí vamos ver aqui algumas informações, ó, para a gente poder matutar um pouco também em 2015, quando foi, quando Street Fighter 5 foi lançado, né? também, anunciado no caso, também houve um lançamento de beta oficial algumas coisas aqui estão traduzindo ao pé da letra, né, pessoal, no Chrome e tudo e aí eu vou ajustando ele foi lançado em 23 de julho de 2015 por 5 dias e era exclusivo apenas para usuários de Playstation 4 já que o jogo, ele saiu realmente como exclusivo de Playstation na época, né? o Street Fighter 6, ele vai ser diferente ele já vai sair para todas as plataformas data de lançamento de Street Fighter 6 vamos lá, ver o que eles têm para falar sobre isso daqui Street Fighter 6 atualmente está programado para ser lançado em 2023 no entanto, as datas de lançamento permanecem especulativas no momento com o vazamento anterior observou-se que Street Fighter 6 pode ser lançado no terceiro trimestre de 2022 no entanto, durante o evento State of Play da Playstation a Capcom revelou que o jogo será lançado no verão de 2023 no verão dos Estados Unidos, no caso que acontece ali por volta do meio do ano, tá? é melhor neste momento permanecer com especulações de fato e estar interessado na promessa do lançamento no verão como a Capcom disse, né? que coloca Street Fighter entre o segundo e o terceiro trimestre de 2023 como eles disseram aqui, né? isso aqui realmente é algo interessante de se pensar porque assim, a gente estava até comentando aqui no canal já falamos em alguns vídeos que a gente imaginava que eles poderiam trazer esse jogo para nós ali, mas para o início do ano porque a gente sabe que o Resident Evil 4 Remake está com seu lançamento marcado para março, né? finalzinho de março, se eu não me engano vocês podem me corrigir aí e aí, eles vão dar uma atenção muito grande para esse game que muita gente está no hype para ele, né? e aí o Street Fighter 6 a gente pensou que poderia sair, sei lá talvez em fevereiro, né? antes do Resident Evil 4 ainda mas de acordo com o que eles comentaram aqui eu não lembro dessa dessa confirmação da Capcom no State of Play falando que seria no Summer de 2023 se vocês lembrarem, comentem e não realmente, Kai, teve isso mesmo? pá, deixa aqui embaixo nos comentários mas isso daqui realmente, né? é um caso interessante de se pensar porque se Resident Evil 4 está ali mais para o início do ano e a Capcom vai focar suas atenções nesse jogo realmente pode ser que eles deixem o Street Fighter 6 para um pouco depois, vamos dizer assim, tá? e aí, ó, a matéria continua vamos lá, meus amigos descendo aqui um pouco mais, ó janela do beta de Street Fighter 6 dadas essas informações podemos especular sobre quando poderíamos ver um Street Fighter 6 beta e, a partir do anúncio da Capcom do Summer em 2023, né? podemos prever uma janela eles dizem aqui é provável que o jogo seja lançado entre o segundo trimestre de 2023 e o terceiro trimestre de 2023 portanto, uma boa janela colocaria o beta entre maio e julho e julho de 2023 eu acho estranho, tá? porque o Summer é mais ou menos ali para julho, né? mais ou menos julho, agosto, por aí então, sei lá eu acho que o beta poderia acontecer antes lá para, sei lá o jogo do Resident Evil lança em março talvez eles colocassem esse beta para abril ou até um pouco antes mesmo em fevereiro, não sei para já começar a colher informações feedback da comunidade com relação ao jogo e já irem e terem tempo, né? para poder ir ajustando com base nesses feedbacks embora não esteja claro qual é a linha do tempo da capa com o jogo eles até ressaltam isso, né? devido a maioria das informações serem suprimidas atualmente no caso, não serem tão divulgadas com relação ao lançamento por enquanto, né? o que a comunidade pensa? levando ao Reddit algumas conversas foram geradas sobre o início de um beta e é bastante otimista que um beta acabe ocorrendo mesmo com base no que aconteceu com Street Fighter V aqui, eles estão comentando que eles levaram essas informações essa possibilidade de um beta do Street Fighter VI para o Reddit e muita gente assim, acha que isso vai acontecer devido ao histórico que nós tivemos lá onde o Street Fighter V teve um beta bem antes do seu lançamento vamos dizer assim, saca? então, eu acho que é uma possibilidade realmente muito grande e aí, cara só trocando mais uma vez aqui para poder mostrar para vocês o seguinte, ó deixa eu até me ajustar a minha tela que ela está um pouquinho fora aqui, ó se vocês repararem eu estou aqui no site do Playstation Blog que é o site oficial do Playstation, né? inclusive, ó The Last of Us Part 1 aqui tá bonitinho aqui, ó nós temos uma matéria de 2015 tá? falando, ó revelados os detalhes do beta de Street Fighter V para o Playstation 4 e aqui eles tem um texto falando quais personagens estariam disponíveis fluidez do gameplay os estádios disponíveis também e tal e o período da beta que isso iria acontecer ou seja isso daqui é uma coisa oficial, mano a gente teve de fato um beta de Street Fighter V acontecendo nós desfrutamos dele aí na época eu não lembro porque tem muito tempo, mano mas nós tivemos, tá? isso daqui como eu estou mostrando para vocês foi em 2015 e o lançamento mesmo do Street Fighter V como vocês podem ver aqui, ó aconteceu em fevereiro de 2016 eu até pesquisei no Google aqui, ó lançamento para poder ter a data exata né? então, assim ele chegou bem depois do que foi ali o seu lançamento né? a sua aparição da sua beta no caso então, assim, manos eu penso o seguinte eu acho que seria interessante e eu acho que a Capcom pode fazer isso dessa forma eles trazerem um beta para a gente muito antes do seu lançamento oficial por quê? eles já estão disponibilizando várias builds em eventos para a galera jogar a gente tem visto eles levaram um build para a EVO 2022 levaram para a Gamescom vão levar para a TGS agora uma nova build com o Gael Jury e Kimberly e tem um evento no final do mês agora que eu esqueci o nome agora e me fugiu que eles também vão levar essa build ou seja eles já estão passando por uma fase bem experimental do Street Fighter 6 levando essas builds aí para o evento eles não estão necessariamente disponibilizando ali para a galera ter aquele acesso e testar o jogo e tudo mais e tal bem a fundo mesmo para poder coletar informações precisas e poder passar para a Capcom eles fizeram isso apenas para o Yipes que a gente até trouxe alguns vídeos aqui de alguns pro players jogando comentaristas e tudo mais junto com o próprio Yipes são duas horas de vídeo que eles fizeram deles testando dos personagens mas uma disponibilização para o público em geral ainda não aconteceu e com base no que eles tem feito de disponibilizar essas builds assim em vários eventos para a galera jogar eu não acho difícil que eles anunciem um beta tão logo para a gente eu acho que esse ano não vai acontecer tá eles anunciarem uma beta de Street Fighter 6 para esse ano mas eu acredito que no ano que vem lá por volta de fevereiro talvez tendo em vista que o pessoal do IPC disseram que no State of Play a Capcom colocou uma janela de lançamento para o verão de 2023 no caso embora eu não lembre disso mas é condizente é coerente vamos dizer visto que Resident Evil 4 está em março a gente pode ter sim uma beta uma demo de Street Fighter 6 acontecendo por volta de janeiro fevereiro até mesmo o próprio março mês de março que é o lançamento do Resident Evil ali mais para o início deste mês sabe que aí eles vão começar a colher informações da comunidade para a gente poder ter o jogo ainda mais redondinho no seu lançamento a não ser que eles planejem talvez fazer mais de uma beta desse jogo para a gente embora eu acho que não vai ser necessário porque eles já estão colhendo bastante feedback do pessoal agora com essas builds principalmente o pessoal lá do Yipes que jogou junto com ele por mais de duas horas ali aquela build com os quatro personagens então eu acredito que uma demo só que eles vão disponibilizar com provavelmente sei lá uns cinco dias igual aconteceu com Street Fighter 5 que foi por volta disso aí pelo que eles comentaram aí eles podem fazer dessa forma sim sabe ali por volta de janeiro fevereiro até início de março disponibilizar uma beta para nós com mais personagens óbvio para a gente poder curtir porque não faria muito sentido eles disponibilizarem um beta também com quatro personagens só para nós saca eu acho que eles vão esperar mais anúncios aí irem atualizando as suas builds para definitivamente ter um beta prontinho para poder disponibilizar para a comunidade então por isso que eu acho que esse ano ainda não vai acontecer acho que vai ser mais lá para o ano que vem se acontecer antes cara nossa eu vou ficar muito feliz porque a gente vai poder criar conteúdos aqui trazer conteúdo para vocês mas só nos resta esperar aí meus amigos o que vocês acham agora eu quero saber de você aí querido espectador que está assistindo agora o que vocês pensam com relação a esse beta de Street Fighter 6 eu acho que vai acontecer sim para eles escolherem feedback da comunidade ainda mais que eles estão levando várias builds lá para esses eventos então quer dizer que eles querem sim colher feedback de comunidade e um vídeo que a gente trouxe aqui no canal recentemente com o diretor e o produtor do jogo eles disseram que uma das coisas que eles aprenderam com o 5 é aquela aproximação com a comunidade comunicação com a gente que gosta do jogo então vai para mim é praticamente certeza não vou dar 100% óbvio até um anúncio oficial mas para mim é praticamente 100% de certeza que vai ter um beta então eu quero saber de você aí se vocês acham que vai ter o beta e quando isso vai acontecer eu vou adorar os comentários de todos meus amigos espero que vocês tenham curtido esse videozinho eu vou ficando por aqui um beijo para todo mundo aí não se esqueçam de deixar o seu likezão se inscrever no canal e ativar o sininho para não ter notificação dos próximos vídeos principalmente de Street Fighter beleza beijo para vocês até mais e fuimos meus amigos beijos